Música Senhoras e senhores, bem-vindos a mais um vídeo, me chamo Júnior Quadros, aqui estamos no episódio 243 do Bike dos Inscritos Começando já aqui com a bicicleta do Lucas Hanser de Andrade, de Videira, Santa Catarina Saudações catarinenses a todos os vizinhos aqui do estado e ele tem uma Absolute Nero 4 com upgrades Ai, 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 vamos começar a semana com o pé direito, uma Absolute Nero 4 tunada, que delícia Uso em estradão e raramente trilha leve, bom, pelo menos o uso está correto Quadro Absolute Nero 4, suspensão Absolute Prime SLR 100mm com trava remota Guidão Absolute 620, Mesa Absolute de 70, Canote Absolute, Selim Tussique Pro 143 Aqui é, por enquanto, não tem nada de errado, né? Shimano MT200 os freios com disco 160 e 180 Roda Visão Extreme Pro no Tublis, Raio de Nox, Cubo Ardic MT009 Um pouco exagerado para bicicleta, mas também tudo bem, né? Assim, para essa bike eu botaria o 006, mas tá, não tem problema Pneu Shaoyang Phantom Edge 2.20 Trocador Absolute 12V Pé de vela Absolute Prime Coroa Absolute 34 Correntes Ram Eagle Deve ser SX, né? É! Câmbio Absolute 12 K7 Absolute 1150 Super lixo! Ai, barbaridade! Gostaria de saber se o câmbio comporta COG 51 Não Pois quando o K7 Absolute gastar, pretendo pegar um Sunrace 1151 Olha, ô Lucas, eu acho que não, tá? Porque assim, aqui tem duas questões A primeira Essa transmissão Absolute, que é a mesma lixo, né? Ela não é de todo ruim Ela é básica, né? E para o teu uso, tenho certeza que tá atendendo O K7 realmente é o ponto mais fraco da transmissão Claro, a transmissão tem a mola fraca Perde ajuste, etc Tudo isso daí a gente sabe Mas o K7, ele é realmente o pior ponto, né? Então trocar pelo Sunrace vai ser uma boa opção Mas eu acho que ele não é para 51 Se não me engano, ele é para 50 Até porque assim, vamos lá O K7 Absolute, transmissão ali, tudo, né? Tudo do mesmo grupo, digamos assim Não existe Absolute 1151, 1152 É 1150 Então é melhor tu botar 1150 do que arriscar o 1151 E prejudicar ainda mais a mola do teu câmbio Que já não é grande coisa Me vejo obrigado a concordar com o palestrinha Sobre a corrente SRAM Aqui é até um pouco contraditório Porque assim, acabei de dizer que não existe K7 1151 da Absolute, né? Contudo, essas transmissões mais genéricas, né? Mais basiconas, assim como é o caso aqui Elas são feitas mais espelhado na Shimano Então eu acredito que funcionaria melhor Uma corrente KMC ou Shimano No teu K7, mesmo Absolute Do que a SRAM Agora também tem outra questão Não sei o que vai gastar primeiro Se é corrente ou se é o teu K7 Caso seja o teu K7 Tu tem que colocar um Sun Race Que seja mais voltado para SRAM Porque existe o Sun Race mais voltado para Shimano E o Sun Race mais voltado para SRAM Tem que pesquisar Eu não sei de cabeça qual que é qual, tá bom? Então tem que tomar cuidado Para que a tua transição Tipo, troca o K7 Fica pior do que estava Mesmo o K7 sendo melhor Porque a indexação da corrente e do K7 Não se fecham Isso é sim possível E tem que tomar cuidado Eu não teria colocado a corrente SRAM Teria colocado uma Sun Race Que aí meio que, tipo Tudo funciona, digamos assim, né? Então fica a dica aí Se a corrente gastar primeiro Joga logo uma KMC Melhor do que Sun Race, né? E aí depois tu troca o K7 Pelo Sun Race 1150 Que a maioria é feita para Shimano Pedal mais utilizado do Brasil M520, né? E o peso úmido Sem a bolsa de selim 12,9 kg Legal, cara Assim, a bike Apesar de ter o upgrade, né? Não acho que tenha nada assim Errado, né? O próprio K7 episode Que a gente sabe qual é de verdade, né? Assim, que ele é Chinese Democracy Não é um grande problema, tá? Acho que está tudo certo Tirando o Paralama Acho que a bike está bem bacana Não é Paralama É gosto pessoal, né? Tem gente que tem Tem gente que não tem Não é mesmo? Então vamos aqui Para o próximo de hoje Para a gente não enrolar Que é o Rony De Barra De Guabiraba Pernambuco Saudações pernambucanas Ao Juninho pernambucano E ele bota Que o meu uso é bem básico É, realmente O meu uso é bem básico Ah não Ele está falando dele mesmo Quase aqui Que eu me queimei Já comecei a soltar os cachorros aqui Emoção, né? Eleven Atom De 2020 Suspensão Absolut semelindo Com trava no ombro Legal que a Absolut Já só faz uma, né? Acabamos de ver Que tem uma SLR Qual que será Que é essa aqui? Deixem nos comentários Guidão Mês e canote Em alumínio Da Cloche Parece Coloche Sabe aquela marca De sandália Feminina Infantil Não sei se vocês estão Eu acredito que sim, né? Se vocês são da minha idade Vocês já viram Alguma coleguinha De vocês usando Se vocês são mais velhos Que eu Talvez a filha De vocês já pediu A não ser que fique Um meio termo ali Um limbo, né? Que é um pouco mais velho Que eu Mas não velho O suficiente Para ter filha Pedindo sandália Da Cloche Mas enfim Dei uma surtada aqui Fuma maconha Freio hidráulico Da Absolut Com disco 160 Aro Absolut Slide De 36 furos Pneu Kenda 2.10 Com câmera Cubo da Cloche Quer dizer Da Cloche Com rolamento Selim GTA Pé de vela Absolut Com coroa 34 K7 Absolut 1150 Olha aí, ó 12V Corrente Sank Que é Nem, né? Nem precisa Perguntar se é Chinese Democracy Câmbio trocador Absolut 12 Pedal plataforma NTB De nylon Pra ser ultra leve Peso 14kg 100g Mais pesada Do que a Absolut Anterior Futuros upgrades Transmissão GXA Achou, né? Olha, eu não duvido Mas aqui não Aqui a gente tem Um coerente Ainda bem O Rony coerente Fala aqui, ó Que o futuro upgrade É o Seren Absolut Prime Um frame T200 E trocar os pedais Mas ainda não sabe Por qual Olha, Rony Contra tudo e contra todos Eu vou te indicar Não colocar o M520 Já avisei que vai dar merda isso Porque tu não é todo mundo, né? E todo mundo coloca o M520 Então como tu não é todo mundo A minha dica pra ti É colocar um Luca X-Trek Todo mundo sabe que eu vou falar isso, né? Mas é, porque assim O Luca X-Trek Ele custa o mesmo preço do M520 E ele é rival do M540 Portanto, o custo-benefício dele Obviamente é melhor, né? Então, se o custo-benefício dele É melhor E ele usa o mesmo taco Do M520 Por que comprar o M520? Não sei Não é mesmo? Eu também não sei Então por isso que eu te indico Comprar o Luca X-Trek Lembrando que Luca X-Trek Tu compra o original Apenas na Chain Reaction Cycles Que é uma loja grande Internacional Ou no Baikin Ou no Mercado Livre Nada de AliExpress Que não existe Nada da Luca original No AliExpress Fechou? Quanto o restante aqui, né? Frame 200 Concordo plenamente E o selinho absolut É questão de adaptação Então se o teu selinho Não te atende O absolut Realmente tende A trazer mais conforto, né? Então pode ser interessante Sobre o resto da bicicleta Cara, assim É aquela clássica Bike de entrada 12V Que a galera usa Para deslocamento urbano E pedal leve, né? Passei em estradão E etc Que traz aquela sensação O benefício Da coroa única Do 12 velocidades Mas não gasta muito Mas não gasta muito E também não pode exigir Muito da transmissão É uma bike 12V De entrada E eu já falei isso Há muito tempo atrás E repito Eu realmente acredito Que ali por 2025 Talvez 2026 Não vai demorar muito A gente não vai mais ter Transmissão com duas coroas O próprio Shimano Kills Já lançou aí Um por nove É uma besteira É um absurdo É um deboche Com a nossa cara Sim Mas mostra a tendência Que é usar uma coroa Isran, por exemplo Já não existem mais grupos De MTB Com duas coroas Ah, mas o SX já é intermediário Realmente, né? Intermediário que para nós Lá para eles É tipo um alívio Mas enfim Por isso até que eu posiciono ele Abaixo do Deore 12 Porque realmente ele é Abaixo do Deore 12, né? Mas é um grupo De uma coroa só E nada impede Da Isran, por exemplo Lançar um SX ainda mais básico Um grupo X1000 Que é o SX non-series Ou X1 Sei lá De um por onze Que seja Abaixo, como eu falei Do SX Ainda mais barato Para equipar bicicletas ali Como uma Caloy Comp Uma Big Wheel 7.1 7.2 Talvez 7.1 Que seja uma bike Mais de entrada Mas não tão básica assim E nessas bikes Realmente básicas Como essa Eleven aqui Que inclusive Está muito bonita O grupo Absolut 12V Casa muito bem Sim, senhor Se o K7 Vai te incomodando A dica é óbvia Sunrace Parabéns para a bicicleta Rony Vamos para o próximo Aqui de hoje Mas antes Já vou te ensinar A participar Primeiro de tudo Bike do inscrito Se inscrever É meio que o mínimo E se tu Que está me assistindo Já é inscrito Primeiro de tudo Muito obrigado Pelo teu apoio A tua parceria Desde sempre Desde quando tu te inscreveu Desde quando tu conheceu Aqui o canal Se tu não gosta Se tu não gosta do conteúdo Não precisa se inscrever Não tem problema Agora se tu gosta Eu te convido A verificar Se tu segue inscrito Porque o Youtube Ele está estranho Ele está desinscrevendo Até membro Então assim A galera paga Para ajudar o canal E o Youtube Vai lá e tira a inscrição Então tu imagina Nós meros mortais Que apenas assistimos O que o Youtube não faz Não é mesmo? Então verifica Se tu está inscrito Já aproveita Ativa o sininho Para não perder os próximos vídeos E para te participar É muito simples Nosso e-mail É bikemundojr.com Passou aqui na descrição Aliás na tela E está na descrição Do vídeo E aí no assunto Tu tem duas únicas opções Se tu é inscrito É bike do inscrito Se tu é membro É bike do membro A fila dos inscritos Está em torno de um ano E a dos membros Em 45, 40 dias Demora também Mas demora muito menos Praticamente 12 vezes menos A fila de um para o outro No corpo do e-mail Não esquece De se identificar De estudadinho de tumora E de descrever A tua bicicleta Porque tudo que eu falo aqui Selim, blá 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 É tu que está me contando Não é pela foto que eu vejo Então se tu mandar Por exemplo Bicicleta original Eu vou mostrar a tua foto E dizer bicicleta original E vamos para o próximo Porque eu não sou obrigado A saber de cabeça A configuração De nenhuma bicicleta A não ser a minha Não é mesmo? Concorda comigo? Então que bom Fechou Vamos aqui para o próximo de hoje Que é o Daniel Branco Ele tem uma Lexon Flyer Que inclusive Vocês sempre perguntam Júnior É montar uma bicicleta Não sei o que Essa bicicleta do Daniel Ele me contratou Entre aspas Comprou a minha assessoria E eu montei essa bicicleta Não sozinho O Daniel Montou boa parte dela também Mas eu ajudei o Daniel Grande Fortemente A montar Esta bicicleta Então é um projeto Do Daniel Em parceria Com o Bike Mundo Então eu não posso Criticar Não é mesmo? Porque senão eu vou estar Criticando a mim mesmo Mentira Se estiver ruim Eu vou falar Quadro Lexon Flyer Com choque RockShox Aqui já não gostei Choque bom é da Fox Acabou? Não mentira RockShox é muito bom Estou só zoando Caixa de direção Lexon O choque é um RockShox Deluxe Select Plus De 120mm Abraçadeira Lexon Não interessa Suspensão RockShox Seed Select De 120mm De curso Guidão Session 200mm De carbono Mesa Shimano Pro LT De 60mm Canote KS Asaform De 125mm De drop Selinto Sik Pro 143 Manopla Easy Grip Freia SLX M7 120 4 pistões Que abundância Meu irmão Aqui eu confesso Eu até falei Para o Daniel É exagero Mas tudo bem A bike não é minha dele Disco RT 64 160 180 E assim Já aproveitando o adendo Para abrir o outro adendo É exagero Mas Mas O Daniel aqui Ele quis montar Lembrando Para defender Já o Defensável Como eu falo Não é uma bike XC É 120 120 Já puxou para o down Counter A geometria desse quadro É Mas down Counter é parecido Inclusive Com o da Titan Da Concept Então nesses casos O Frey 4 pistões Ele não é Tão errado Eu ainda acho errado Acho exagerado Acho desnecessário Acho tudo isso daí Por exemplo Um Frey XT Dois pistões Com certeza vai segurar Assim ó Eu boto a mão no fogo De que vai segurar Tá bom Então não preciso Um SLX de 4 Mas Não é de todo errado Não é como botar Um SLX de 4 pistões Numa OX 7.4 Por exemplo Como a gente já viu aqui Então dá para entender Passa Aquela coisa Ah não precisava Mas é o que né Tudo bem Botou Botou Tudo certo O Cubo É um XM 490 Pro O par né Raio DT Swiss Comp Nipples DT Swiss Isso aqui também precisa Aro WTB ST30 Pneu dianteiro É um Maxxis Forecaster 2.35 Que é um pneu mais de Enduro Pneu traseiro É um Maxxis Aspen 2.25 Focando em rolagem Estou defendendo Porque algumas coisas Foi eu que botei né Pé de vela Deore XT M800 Com coroa 32 O camo traseiro XT M800 Trocador XT M800 K7 Né Fui eu que eu ajudei Então obviamente Seria um Sanche Não é É um Deore XT M800 Corrente também XT Pedal Crank Brother Candy 1 Que é um pedal realmente Bastante utilizado aí Pela galera Do Enduro Cara Legal a bicicleta Eu obviamente né Já conheço Porque ele mostrou foto Antes e tal Muito bonita De verdade Tirando o Paralama Mais uma vez Que eu sou totalmente contra A bicicleta tá animal E sim Ela parece muito Com a Canyon Lux Porque a Lexan Tem dessas né A Lexan É aquela história Quem sabe cria Quem não sabe É a Lexan É uma outra marca nacional Que eu não preciso Falar o nome Pra não me queimar Mas com quem ainda Defende Eu entendi a referência Não é mesmo Parabéns Daniel Pela bicicleta Até parece assim Que foi montada Com a ajuda De quem sabe muito Brincadeiras à parte O Daniel Ele pediu algumas dicas Apenas A bicicleta Ela foi muito mais montada Por ele Do que por mim Basicamente Ele encontrava Algumas pés E perguntava Ah Junior Eu tenho opinião O que faz mais sentido O que faz menos Eu quero fazer isso Eu quero fazer aquilo Então Parabéns realmente Ao Daniel Pela bicicleta Porque Além de bem montada A estética Ficou muito bacana Muito bonita O que é Muito importante né É sempre melhor A bicicleta Bem montada Do que bonita Mas quando acontece Os dois Como é o caso aqui Realmente tá De parabéns Parabéns Daniel Mais uma vez Pela bicicleta Vamos pro próximo Aqui de hoje Que é essa oferta Olha só Falando em selim Selim Riot 3D Esse selim Eu tô indicando Pra vocês O de plástico Que ele tá com 45% de desconto Por 250 reais Mais ou menos Então assim O frete grátis Vai pagar Uns 50 pilos De taxa 300 pilos Esse selim Júnior é caro Olha Sinceramente Com esse preço Tu compra selim De fibra de carbono Mais leve Da própria Riot Como eu já deixei Em outros links Aqui Então por que Que eu tô trazendo O link desse Aqui Dessa vez Que tá aqui No primeiro comentário Fixado Porque muita gente Falou que comprou Um ou outro Dos que eu indiquei E não atendeu Muito bem Isso por que O selim De fibra de carbono Da Riot Geralmente tem A largura menor Tem 143 milímetros Então se tu usa Por exemplo O Calypso Pro Asturias O Absolute Prime E algum selim Desses mais confortáveis Mais largos Estes de carbono Não irão Te atender Então esse Que eu tô trazendo agora Ele é um selim Que pode parecer Mais caro Porém Ele é o mais Confortável Da Riot Ele é um selim Todo feito em 3D Tem aquela tecnologia De impressão E etc E ele é largo Ele tem 150 milímetros De largura Então existe A versão de fibra de carbono Mas a de plástico É a que tu consegue Comprar aí Abaixo Dos 50 dólares E visando conforto Eu acredito ser A melhor opção De todo O AliExpress Fechou? Então se tu quer um selim Top Bom Assim de bonito Confortável E diferente Tá aí selim Riot 3D No primeiro comentário Fixado Não quer comprar? Não compra Fechou? Agora sim Vamos pro próximo De hoje Que é o Fabiano Oliveira De Uberlândia Minas Gerais Saudações mineiras A terra Do pão De queijo E ele tem uma Oji 7.3 2021 Que ele diz que já tá com a geometria Da 2022 E quem disse que isso é problema meu? É foi o Quando a Oji Mudou o quadro ali Ao invés de já mandar Pra galera Era o 2022 Ela não tinha lançado ainda Aí ela mandou o quadro 22 Com a pintura do 21 Tipo assim Olha Que coisa mais estranha Que coisa estranha Pra quando tu for vender bicicletas É o caso Como o Fabiano Tem que dizer Não, essa bicicleta Ela é 2021 Mas o quadro já é o novo Demência E aí também tem outra Vai que tu pega um cara Que ele tá tentando te enganar Que na verdade É 2021 Com geometria 21 E tu não quer conferir os ângulos Olha É complicado Atualizações sugeridas Pelo canal Mesinha Session De 60 70, perdão Guidão Session A760 De alumínio Coroa Decas 34 Restante Original Só isso Que bom né Ô Fabiano Parabéns aí Pela bicicleta original Com os upgrades Que eu faria De resto é isso aí A gente sabe que o pneu É o da 7.3 A suspensão também Na 7.3 Enfim Não descreve a bicicleta Então é isso aí Parabéns Fabiano Pela bicicleta Vamos pro próximo E último aqui de hoje Mas ó Quase esqueci Do recado que me pediram Bah Se eu esquecer desse Ia ser triste Viu Dia 24 24 Sexta-feira agora né Black Friday Começa nessa sexta-feira É a última sexta-feira do mês Então começa realmente Nessa sexta-feira Vai rolar a Black Concept Black Friday Da Concept Cycles Né Aqui ó Concept Cycles Tá vendo o bonezinho Pois é né Quem não sabe Faço parte da marca E tal Enfim Pediram pra eu divulgar aqui Que durante os dias De 24 A 30 De novembro Tá bom Então é uma semana Basicamente rodando Estará acontecendo A Black Concept Existirão Três ofertas Muito especiais E eu diria que Imperdíveis Eu vou falar apenas uma Porque as outras duas Eu não posso Uma delas É que tu vai conseguir Comprar qualquer Bicicleta do site Que tá aqui na descrição Do vídeo Com 20% De desconto Tá bom Qualquer bicicleta Até 20% De desconto Enfim Pra ti não perder É só tu ficar ligado No site E também Seguir a Concept Cycles No Instagram Que eles vão começar A postar No dia 24 As ofertas Válidas Apenas Entre 24 E 30 De novembro Beleza Recado dado Vamos pro último Aqui de hoje Que é o Paulo Henrique De Catalão Goiás Saudações Goianenses Goianienses A todos os Goianian Goianos O pessoal de Goiânia Como é que se chamaria Será né Quem mora lá Essas coisas É difícil pra mim Você é burro cara Ele tem uma Rava Pressery Logo mais Trocaria o quadro Para o Rava Cave Já senti uma pressão Frame T200 Disco Absolute Já tem que trocar o disco Antes do quadro Câmbio Trocador E corrente Deore 6 e 100 Galera Às 8 e 7 Quando fala Assim Ai Eu já vi Meu Deus Do céu Sunshine 11 e 50 Ai 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 Paulo Por que Fizeste isso Com a tua vida Paulo Olha Tu tá assim Perdendo muito mais Que eu E eu Tô aqui Já Quase Passando mal Calor Aqui Agora Em Tubarão E vem Essa Tá me dando Uma falta De ar Acho que Minha glicose Baixou Ai Ele bota Aqui Graças a Deus Com a troca Do quadro Trocaria o Cube O cassette Para 1,6 e 100 Ai Sim Poxa Agora É um tapa De luva Cassete Sunshine Mas eu vou Trocar Ai Que coisa Difícil de ver Espero que Eu já tenha Trocado Essa altura Do campeonato Eu também Mas realmente Assim Agora eu já não sei O que que troca Primeiro Se é o disco Um Shimano Ou se é Na verdade Tem que trocar Os freios Porque MT200 Com Deore M6 e 100 A Cera Com Deore 12V É totalmente Descabível Um freio Tem 410 No mínimo Que nessa Bicicleta Pé de vela É um Racework 34 Que é o Serviço De corrida Cubo Novatec 4.1 e 4.2 32 furos Canote RSC Chinese Democracy Suspensão Santura Epix Pneu Pirelli Scorpion Pro Com Câmera Guidão Session 760 Mesa Token MTX De 100mm Selim DDK Snake Pedal Shimano M505 Que é Turney É o mais Merda Básico Da Shimano Peso 13.5kg Ó o pedal O cassete O freio E os discos Combinam A suspensão também Combinam aí Com o quadro O restante É que tá construindo a bike O Paulo Eu imagino que ele vai só Trocar o quadro O cubo E o cassete Eu sei que ele vai trocar o freio Botar o MT410 Já vai botar um disco RT5456 Vai trocar a suspensão Provavelmente futuramente Pra uma boost também Então assim Acho que tá num caminho O pedal O M505 Ele é turny Como eu falei E ele é um pedal Que a Shimano fez Pra quem não sabe Mais andar sem clipe Mesmo no uso urbano Então ele é um pedal Feito para uso urbano Uso leve Realmente Ele é feito pra isso Mas é clipe O que pro Brasil É estranho Porque o Brasil Não conhece nem bike urbana O Brasil compra MTB vagabunda Que não tem suspensão Que funciona Não tem pneu leve Tem nada Não tem nenhum freio Que funcione de verdade Pra fazer deslocamento Sendo que lá fora Nos países desenvolvidos A galera compra uma bike Com garfo rígido Pneu estreito E freio apenas na dianteira Ou na traseira Hidráulico Porque sabe que é o que precisa A 150 A 150 Fica leve Simples E funciona Não é mesmo Mas tudo bem Brasil Brasil Outros países Outros países Vamos cuidar do que é da gente Não é mesmo Parabéns aí Pelo projeto em andamento O Paulo aqui Porque realmente K7 aí não Acho até que não vou conseguir Nem almoçar agora Tô gravando esse vídeo Antes do almoço aqui Vai ser difícil Engolir a comida Depois dessa Mas eu vou tentar Me abraçar A esperança Do K7 Deore 6 e 100 Com o quadro Hava Cave Tá bom? Eu vou ficar pensando nisso Pra tentar esquecer Do que eu vi E chegou aqui no final Desse vídeo E ainda não é inscrito Aqui neste canal Clica nessa bolinha Inscrito Bike Mundo Pra se inscrever Tem um vídeo Sugerido pra ti De cada lado Muito obrigado Toda parceria E mais esses vídeos A gente se vê no próximo Um abraço E tchau, tchau